Música 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 Dois minutos Acho que nem é isso PC não aguentou Música Música Tá rodado Música 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 Rapaziadinha que está chegando na live Sejam todos bem vindos Música Uma satisfação enorme Tê-los aqui Música Com esse senhor De minha idade Música Espero que você divirta aí, rapaziada Eu tô há uma hora tentando Olha lá, velho Boa, meu querido Vamos ver O gráfico Não, o que que eu tinha? É que não, mano Estela cheia, tal FPS máximo, não Quero 60, porra, tô com um bagulho bom agora Alto Tudo no alto, irmão É mais épico Ah, deve aguentar, né, mano Porra, tô com uma 1650 Então, com 1,7, 8, 700k Coitado, né, velho Não Estela cheia Gráfico Deixei áudio, tal, tal Minha habilidade Controles Curar Curar Lâmina única Pular Atacar Evadir Ataque de força Modo de história Modo de história Do mestre Jedi Ah, tá Esse aqui é o O O O que que esse aqui é É very easy Easy Ainda não recebido Janela Ataque inimigo Janela de apada O que que é janela de apada Grande de mestre Caralho, velho É hit kill, velho Esse aqui que eu acho que é o normal, né Foi O que que não foi Ah, tá Foi mal Tem que segurar Apertar Olha Nós tá como Nós tá como Como Caralho Do 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 Get Do 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 senza Do 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 E aí, ó, atrás, atrás. Escuta, eu não quero atrapalhar o seu ritmo, Cal, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates tramparam. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. Aqui o dá para dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos aí. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Ah, não tá travando, tiozão. Vai. Compa, Cal. Não esquenta. Aqui em cima. Cara, que emoção. Dá para acreditar. Uma nave separatista. Não vejo uma lucra e Hulk há anos. É. Mas dá uma grana desmanchar ela. Anda, vamos. Vai, filhão. Vai, vai, filhão. Obrigado. Atenção. Mais um descanso. Aí, você tá bem? É, eu tô bem. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Veja lá, parceiro. Saia dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo. Mas não lixo autorizado. É. Caralho. Tá dando um slag break. Que bravo. Eu, eu não. Eu, eu não. Eu, eu não. Olha aí, como é que... Ih, tá desligado É, saca o cabo que tá bom Tá desligado Tá desligado Só estou passando. Depressa. Estamos perto de terminar antes do prazo. Estou quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser daquelas. Vamos terminar logo com isso. Tá, deixa eu ver aqui, 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 ah é. Seu mole, Carlos. Bom te ver. Você também. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Morre não, minha filha. Estou seguro aí. Parece ratos de sucata. Sinistro. Só estou passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Vou comprar o Dragon Ball pra Carolis. E aí, Carlos. A gente se vê nos engates. Relaxa aí. Já estou chegando. Relaxa aí, irmão. Eu só estou pulando aqui que nem um louco. A meia hora. Ufa, que pariu. O que eu estou fazendo, velho? Não. Ah, estou apertando errado. Tá apertando errado. Foi mal. Não sei se eu solto. Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Hã? Eu cheguei do mesmo jeito que ela chegou, né? Olha, o cortador de nave está aqui. Lá vai ele! Lá vai ele! Aí, a gente desviou logo. É, foi bom dar uma olhada. Vamos embora. Ai, não, meu filho. Não... Olha, olha! É, que não fosse isso que você falou. É, mas que você podeращával. É que isso é bom. É, mas que não vai experimentar esse caminho. Rápido, vamos terminar antes que comecem a porta atrasada. Caralho, velho. Caralho, usa o acionador manual aí em baixo. Let's sit out there. O que é que eu tinha apertado aqui? RS? Beleza, o engate está preso. O que é agora? Opa, você está bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Mais um ali. Pronto. Espera aí. Eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Dá uma olhada nisso. É um caça Jedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha está aqui faz uns quatro anos, né? Cinco. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esse Jedi. Que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Para quem... A gente desmancha essas naves pequenas só para eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem para fora dessa rocha. E quem diz que quero sair daqui? Qual é, Gal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Uh! Oh! Não, vamos lá. Ah! Uh! Ah! Você tá bem. Ah! 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 Ah, ah Impact! É, eu soust Belle, claro. Prof, você tá bem? Calma, eu não consigo subir Prof, aguenta aí Eu vou cair Não, não solta Eu não consigo segurar Prof, não Opa Tudo bem, Prof? Eu tô bem Tô, tô preso O piloto já era Vou tirar a gente daqui, se segura Cuidado, cão Cuidado Essa coisa mal consegue voar Peraí Prof, você tá bem? A gente tem que ir, vem O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era a força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que confiar em mim Eu vi, eu vi as histórias Eu vi bem Tem recompensas por pessoas que nem você Eu sei disso Eu sei Tá, tudo bem A gente tem que ter cuidado O malucão vai trair, filho Sem recompensa, ele falou E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim Cal Trabalhamos juntos tem um tempinho Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo A gente já passou por cada uma juntos Olha Eu sei o quanto se arriscou por mim Eu não Não sei como retribuir isso Não foi nada Relaxa Não se preocupa comigo Mas, esse lugar Não é esse muro Talvez devesse Tipo, desaparecer Eu só preciso voltar pra casa Pegar minha mochila O Temer está me devendo uma Eu soube que ele estava, hein? Na Arxadá É Não vai me ver por um tempo, prof Tá Ok Ok Ok, vamos Oh, look é bem tocante O que é isso? Aonde você vai? Mas dá merda Porra Caralho R2D2 Aprendiz Preste atenção e ouça Nestre Confie apenas na força O trem parou Aconteceu alguma coisa Todo mundo de pé Identificação em mãos Farm Trooper Saiam e formem fila Deve ser outra Inspeção de contrapando Fim 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 Bem antes da guerra, consertando e reformando naves, o melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos muito medo de dizer para o Império, a gente é dispensável. Sim, vocês são. Não! Olha só, um sabre de luz. Encontrei os Jedi. O que foi isso? Verificando o distúrbio. Isso dói. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um clandestino. Aí, você não precisa reportar. Eu sou... Aí sim, meu irmão. Vai que aguarde. Vai que aguarde. Vai que aguarde. Ouviu nas comunicações? Um Jedi? Fica alerta. Ele não vai passar daqui. É o traidor. Atira nele. Acerta ele logo. É difícil de acompanhar. Vamos nessa. É isso, velho. Contato confirmado. Atira para matar. Avança. Aí, aí. Você cometeu um grande erro. Voltando. Ah, como ele está certo? Não tem unidades aliadas abatidas. Eu vou quebrar a sua guarda. Chegando! Sou eu? Fechei a porta de carga. Ah! 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 É o que lá? Ah! 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 Uma saída Uma saída eu simplesmente Ah, tem bagulho aqui A gente aí está falando Tenho que continuar Eu escolhi descansar É assim que eu me preparo É assim que se prepara para morrer Descansa quando morrer, Strap Trooper Anda louco Eu sabia que ia acabar Não sei mais Mais um pouco para acabar Está aqui para parar Fica no chão Não levanta de novo Não levanta de novo Ah, não, espera aí É que eu estou um pouco perdido Entendi Entendi Enimigo, avistado Isso Tem mais chegando Agora está aqui Cadê? Sabia que era uma má ideia Beleza, causa e lentidão Ah, tipo um tutorialzinho aqui Tendão Ah, sei que ele passa o que ele... Ah, tá Fica no chão. É só você e eu. Fica no chão. Se eu fujo, eu vou vir por aqui, eu vou estar de novo. Tem uma faixa ali na roca. Não vai ser muito difícil. Ninguém escapou da gente. Cedai, abatido. Acertou. Acertou a misé-nava. Ninguém foge de vocês, mano. É um pau. Não. O que você está batido? Você não me assusta! Vai lá na frente! Para o trem! O que você está batido? Ah não! Quero cobertura! Agora! Ah não, velho! Tenho que me mover entre os tiros! Rápido! Ele está aqui! Estou pronto para isso! Atiraram no engaço! Tenho que descer! Não, 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 não! Opa! Isso não é bom! Agora só dá para subir! Não sei se não morremos nenhuma vez ainda... Olha lá, trama! A gente veio ajudar! Quem é você? Sem tempo! Não para! Vamos te pegar assim que der Inimigo! Inimigo aqui! Você! Sobe aqui! Perseguido, Jedi! Fogo! Pega ele! Ok! Sim! Essa já era! E agora? O trem parou? O trem parou? Olha só! Eu acho que eu estou dirigindo agora! O trem parou? No trem parou? O trem parou? O trem parou? Vem lá? O trem parou? Segure, agora! Segure! Segura, moleque. Não! Ah, mas vai se vacinar em velho. Vai a algum lugar. Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Tão sim de brincadeira. É, filhada. Muito bem. Você não vai escapar do próximo. É. É fácil. Tchau, tchau. Vê, vê, vê. Para! Vê, 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 vê. O seu fim tá cegando. Sobe a bordo! Não! Vê, vê! Eu vou te pegar, Chessy. Vê, vê, vê! Não, 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 não. Tá legal, desliga essa coisa e senta aí. Tá em choque, irmão. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal, Kestis. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo o que tem. Capitão, defina o curso para Bogano. Tá, tá. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Cê tava falando dormindo. Doidão. Que bem-se, não. Habilidade, só isso aqui? Habilidade, só isso aqui? Definições. Não, mano. Não, mano. Vamos lá. Essa música, eu compus, anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi, mas não sou mais. Então eu te conheço? Não, mas conheci seu mestre, Jaro Tapau. Ele foi mesmo um guardião da república. Ele foi um herói. Olha, aconteceu uma coisa comigo no espurco. Eu sobrevivi, mas minha ligação com a força foi afetada. Quando eu medito se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Kau. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. Esse é Bugan. Um Jedi conhecido achou antes do espurco. Você não encontrará em nenhum mapa. O Império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Kau. Está vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você. Mas temos um inimigo comum. E uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a força esteja com você. Parece que estou atrás de um Jedi. Mas, se já tem um aqui, por que a série precisa de mim? Bom, ponto de habilidade... Suave. É... Rapaziadinha, eu vou encerrar a live por aqui. Boa zaninha de live. Está safe. A gente começou Star Wars. Era isso que eu queria começar. Amanhã a gente vai jogar mais. Ah, não. Amanhã, provavelmente, eu vou jogar Dragon Ball Kakarot. Karot. Belezinha. Eu vou ver se eu compro ele amanhã. Ele lança, acho que é amanhã. Né? Tem uma parte de gente aí já fazendo o vídeo dele. Mas, amanhã eu jogo ele e aí a gente vai intercalando entre Dragon Ball e Star Wars. Belezinha? Muito obrigado quem compareceu na live. Muito obrigado a quem ainda eu follow. Seguinte. Segue a gente no YouTube. Segue lá no YouTube que eu vou postar... A partir de hoje eu vou postar todos os vídeos no YouTube. Todas as lives vão para o YouTube. Vou criar as séries lá. Bonitinho. E o YouTube vai voltar mais forte que não. Belezinha? Uma boa noite para todos. E é isso aí. Vamos dar antes, né?